Gustavo Alexandre foi morto a tiros em um baile funk realizado em um rancho às margens da GO 174, na saída de Rio Verde para Montevidil. Houve uma confusão, enquanto as pessoas saíam, um indivíduo tirou uma arma e passou a efetuar disparos. Aparentemente, o alvo dos disparos era o Gustavo. O Gustavo levou um tiro no peito, na tentativa de fugir, chegou a levar um tiro nas costas. E outros disparos erraram essa vítima e acertaram outras pessoas aleatoriamente, um rapaz e uma moça. Esse casal, vítima das balas perdidas, foi socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Rio Verde. Eles não correm risco de morte. Logo após os tiros, o criminoso fugiu do rancho. As outras duas pessoas que receberam disparos, elas não conhecem nem a vítima e não sabem dizer quem foi a pessoa que efetou os disparos. Elas não têm qualquer conhecimento. Elas estavam indo embora, elas estavam saindo da festa e não têm maiores informações a respeito do que aconteceu e nem porquê. Durante todo o dia, equipes policiais procuraram pelo atirador. Um suspeito foi encontrado junto de um comparsa. Jean Carvalho de Ribeiro, vulgo Bolacha e José Augusto Pereira, vulgo Zé Bibil, entraram em confronto com uma equipe da Companhia de Policiamento Especializado, a CPE. Os dois foram atingidos e morreram logo após darem entrada no hospital. Apesar dos suspeitos de terem assassinado Gustavo Alexandre no baile funk, terem morrido em confronto com a CPE, a investigação da Polícia Civil quanto ao homicídio continua normalmente. Já determinamos a instauração de inquérito policial, testemunhas estão sendo ouvidas e a polícia vai apurar se foram os dois, quais as circunstâncias, a motivação, se existem outras pessoas envolvidas nesse homicídio. E é óbvio que apurando que foram os dois os acusados e eles estão mortos, haverá extinção de punibilidade, conforme determina o Código Penal, não havendo processo contra eles. Tanto Gustavo Alexandre quanto Bolacha e José Bibil tinham passagens pela polícia, por crimes como furto, roubo, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Obrigado.